Ah, Aurora, não precisas agradecer. Eu dei as roupas com o maior dos prazeres. Ah, pois, e as tuas devem ser boas e caras. Ainda tem é que pôr umas barras naquelas saias que são muito curtas. Mas ainda bem, porque quem as levar fica bem servido. É, há muita gente a precisar de ajuda. E se todos contribuirmos é mais fácil, não é? Quem te ouviu e quem te ouve. Me dei às custas da vida, Dona Sassina. Mas também a vida tem-me compensado. O Gonçalo é um exemplo disso. Nós estamos tão felizes. E agora passámos uns dias juntos fora que foram maravilhosos. Oh, Helena, desculpa lá. Se não te importo, se já fizeste o que tinhas a fazer, é melhor ir-te andando. Porque eu e a minha avó temos de dormir. Claro, claro que sim. Gostei muito de a ver, Dona Jacinta. Sim, sim, adeus. Precisar da minha ajuda, já sabe, pode contar comigo. Não vamos precisar, obrigada. Não, nunca se deve negar a ajuda de ninguém. É isso. Hasta luego. Hasta luego. Devias amolecer mais o teu coração, Helena. Até a avózinha já percebeu que um dia pode precisar da minha ajuda. Tchau. A avó não devia ter dado tanta conversa à Helena. Eu pensei que os problemas entre vocês e as duas já estavam resolvidos, filha. Estavam e estão. Mas depois de tudo o que ela me fez eu não consigo confiar nela. Oh, filha, nunca devemos recusar a ajuda, filha. E principalmente de quem tem dinheiro, que pode dar algum. Ou os pobrezinhos, claro, os pobrezinhos. Então vamos lá falar do pormenor das explicações. Olha. Não quer explicações? Alguém explicações? Eu tive mando-me embora. Eu tive mando-me embora.